Quero nem saber MCG Aqui no baile do gato tá todo mundo embrasado Tem whisky, Red Bull e novinha pra caralho Aproveita e entra no clima pra tu balançar o ralo Aproveita e entra no clima pra tu balançar o ralo Balança, 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 joga pro alto Balança, 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 joga pro alto Aproveita o clima pra tu balançar o ralo Aproveita o clima pra tu balançar o ralo Aqui no baile do gato ninguém é de ninguém Tá tudo liberado, eu tô solteiro porra Tô solteiro porra, tô solteiro porra Aqui no baile do gato ninguém é de ninguém Eu tô solteiro porra, eu tô solteiro porra DJ Willian, até fora meu DJ Aqui no baile do gato tá todo mundo embrasado Aqui no baile do gato tá todo mundo embrasado Aqui no baile do gato tá todo mundo embrasado Tem whisky, Red Bull e novinha pra caralho Tô solteiro, porra, tô solteiro, porra Aqui no baile do gado, ninguém é de ninguém Eu tô solteiro, porra, eu tô solteiro, porra Porra, porra, porra Quero nem saber me cigarra Essa aqui o gato fez, vai pra todas as meninas Tu vai citar com a bunda, tu vai citar na pica Cê tá nimi, cê tá nimi, cê tá nimi Cê tá nimi, cê tá nimi, cê tá nimi Cê tá nimi, cê tá nimi Cê tá nimi, cê tá nimi, cê tá nimi Cê tá nimi, cê tá nimi, cê tá nimi Parou DJ Willian, perto da meu DJ Essa aqui o gato fez, vai pra todas as meninas Tu vai citar com a bunda, vai citar na pica Cê tá nimi, cê tá nimi, cê tá nimi Cê tá nimi, cê tá nimi Tem, tem, tem a loira, a morena, a ruivinha, a pretinha Loura, morena, ruivinha, pretinha Sentar em mim, sentar em mim, sentar em mim, sentar em mim Parou Ela, ela é princesa, tem cara de santinha Mas na cama ela é safada e pula feito canguru Ai, 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 aamu peru Ai, 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 aamu peru Ela fica de quatro depois vem por cima jogando a xereca e encaixa Vai devagar e relaxa Vai devagar e relaxa Ela fica de quatro, depois vem por cima Jogando a xereca e encaixa Vai devagar e relaxa Essa 9 é safada e pula, feita um canguru Ai, 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 mau peru Ai, 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 mau peru Ela, ela é princesa, tem cara de santinha Mas na cama ela é safada e pula feito canguru Ela fica de quatro depois vem por cima jogando a xeré que encaixa Vai devagar e relaxa Vai devagar e relaxa Essa, 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 essa nove é safada e pula feito canguru Ai, 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 ai mas peru Quero nem saber me sigar DJ Willian Bebola meu DJ Essa aqui é lançamento, vai mulher, mexe o bumbum Essa aqui é lançamento, vai mulher, mexe o bumbum Ela joga o bumbum e não para Vai, toma, 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 vai, toma essa safada Vai, toma, 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 vai, toma essa safada Ela é profissional, vai mulher, mexe o bumbum Ai mulher, mexe o bumbum Essa aqui é lançamento, vai mulher, mexe o bumbum Essa aqui é lançamento, vai mulher, mexe o bumbum Essa aqui é lançamento, vai mulher, mexe o bumbum Essa aqui é lançamento, vai mulher, mexe o bumbum Ela joga o bumbum e não para Vai, toma, 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 vai, toma essa safada Vai, toma, 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 vai, toma essa safada Ela é profissional, vai mulher, mexe o bumbum Bom, 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 bom Ai mulher, mexe o bumbum Essa aqui é lançamento, vai mulher, mexe o bumbum Essa aqui é lançamento, vai mulher, mexe o bumbum Quero nem saber se me cigar Eu fui no baile do bosque, só rolava putaria Era tipo movucão, só que com pederastia Esse cara é prostituta, esse cara é cachorrão Tava com sete novinha e muita disposição Aqui no baile do bosque, só novinha do bundão Vai desce, vai desce, desce, vai desce, desce no chão É muita putaria e novinha de montão Vai desce, vai desce, desce, vai desce, desce no chão É muita, é muita putaria e novinha de montão Aqui no baile do bosque, eu tomei com meus parceiros Malavé e o Borocas Eu tava daquele jeito, a Rosane tava lá Tchutu com DJ Renan Eita que festa boa, eu só paro amanhã Aqui no baile do bosque, só novinha do bundão Vai desce, vai desce, desce, vai desce, desce no chão É muita putaria e novinha de montão Vai desce, vai desce, desce, vai desce, desce no chão É muita putaria e novinha de montão Eu fui no baile do bosque, só rolava putaria Era tipo um vulcão, só que com pederastia Esse cara é prostituta, esse cara é cachorrão Tava com sete novinha e muita disposição Aqui no baile do bosque, só novinha do bundão Vai desce, vai desce, desce, vai desce, desce no chão É muita putaria e novinha de montão Vai desce, vai desce, desce, vai desce, desce no chão É muita, muita putaria e novinha de montão Aqui no baile do bosque, eu também com dois parceiros Mas lá velho, o Borocas já tava daquele jeito A Rosane tava lá Tchutu com DJ Renan Eita que festa boa, eu só paro amanhã Aqui no baile do bosque, só novinha do bundão Vai desce, vai desce, desce, vai desce, desce no chão É muita putaria e novinha de montão Vai desce, vai desce, desce, vai desce, desce no chão É muita putaria e novinha de montão Quero nem saber quem me siga Fui, fui na festa da Paula e trombei com essas amigas Tava a Sara, a Fernanda, a Roberta e a Camila Tavam procurando Paula, mas Paula chegou agora É Paula dentro, é Paula fora, é Paula dentro, é Paula fora Pega essas amigas, dá um pente e vou embora A Sara e a Fernanda tá bolando baseado Chama, chama a Roberta, traz o isqueiro e o cigarro A Camila já tá na fita, é hoje que ela grita Esse bumbum GG faz tempo que me excita Tavam procurando Paula, mas Paula chegou agora É Paula dentro, é Paula fora, é Paula dentro, é Paula fora Pega essas amigas, dá um pente e vou embora É Paula dentro, é Paula fora, é Paula dentro, é Paula fora Pega essas amigas, dá um pente e vou embora DJ Winner, atoa eu meu DJ Fui na festa da Paula e trombei com essas amigas Tava a Sara, a Fernanda, a Roberta e a Camila Tavam procurando Paula, mas Paula chegou agora É Paula dentro, é Paula fora, é Paula dentro, é Paula fora Pega essas amigas, dá um pente e vou embora A Sara e a Fernanda tá bolando baseado Chama a Roberta, traz isqueira e o cigarro A Camila já tá na fita, é hoje que ela guida Eu sei que esse bumbum GG, faz tempo que me recita Tavam procurando Paula, mas Paula chegou agora É Paula dentro, é Paula fora, é Paula dentro, é Paula fora Pega essas amigas, dá um pente e vou embora É Paula dentro, é Paula fora, é Paula dentro, é Paula fora Pega essas amigas, dá um pente e vou embora